Soares pediu pra jogar quarta-feira, esse é o ponto 1, ponto 1 de tudo, ele pediu pra jogar. Como o Renato deixou bem claro aí que ele joga quando quer, né? Então ele pediu pra jogar quarta, esse é o ponto 1. Então quarta-feira, Luiz Soares deve jogar contra a equipe do Flamengo a pedido do próprio, tá? Então ele vai jogar. Segunda coisa, por hora os dirigentes do Grêmio têm dito nos bastidores o seguinte, primeiro, ele tem contrato. Segundo, tem um outro dirigente que nos disse o seguinte, ô JB, inclusive nem te falei isso aí, mas vou te falar agora, depois eu te falo quem foi, tá? Ele falou o seguinte, eu não posso ser categórico ainda, mas tudo indica que até dezembro ele vai ficar, tá? O que que acontece? O Inter Miami fez propostas, né, pra que o jogador saísse do Grêmio. Uma delas é esta proposta indecorosa aí que você botou lá no seu blog, tá lá no blog JB Filho Repórter, que é paga um dinheiro irrisório, assim, baixinho, e dá ao Grêmio dois convites pra jogar dois campeonatos, dois torneios, perdão, nos Estados Unidos. Como se fosse a Flora da Cup. Isso, e a participação nesses torneios é uma bolada significativa que compensaria o fato do Grêmio perder o Soares. Eu tô só, eu não sei os valores, eu não sei os valores, tá? Eu vou só colocar aqui uma possibilidade. O Grêmio seriam dois amistosos, um em janeiro, outra na metade do ano que vem. Inclusive o Grêmio recusou, né, nesse ano um amistoso contra o Nacional, por exemplo. É, por exemplo. O Grêmio recusou essa proposta, mas o que que eles disseram? Vai em janeiro e vai na metade do ano que vem, ou junho, ou julho, jogar esses jogos lá e participar, sei lá, de uma Flora da Cup. E aí ganharia uma bolada. Eu não sei quanto que é, mas seria como se, ah, 10 milhões de dólares em janeiro, 10 milhões de dólares na metade do ano que vem. E aí quem pagaria seria a administração desse torneio. E eles pagariam, porque não é o próprio clube, não é que o clube não tenha dinheiro, é que as regras da Major League Soccer são muito duras, são muito rígidas. Então tu não pode gastar mais do que tu recebe. Então hoje eles não têm condições de investir, não é que o cara, o dono do clube tem o dinheiro no bolso. Só que ele não pode colocar por uma regra de tentar equacionar o campeonato. Antes de eu sair, eu tenho 30 segundos. Por que que a gente tem usado a expressão por hora? Inclusive eu botei lá no meu canal do YouTube por hora. Não, meu não é tão new assim. Qual que é o canal? Diogo Rossi, é só procurar lá. Só o meu nomezinho maroto já chega lá. Que é o seguinte, JB, que é o que tu falou bem no início. O Grêmio trata como permanência até dezembro por hora porque os caras são loucos. Semana que vem ou amanhã acorda o dono lá do Inter Miami e diz assim Tá gente, é 25 que o Grêmio quer, é 20. Então paga lá esses gaúchos. E aí ele paga e já era, não tem o que fazer.